Olá família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilhe ele machucou o mundo em entrevista mano falando sobre a copa do mundo essa copa é nossa vamos ver o que ele falou e aí você tem que falar de 22 do nosso vai óbvio Deus quiser você quiser essa copa aí vai ser nossa não batalha para isso né jogador bom gente tem time bom e vale tudo na final da copa contra a Alemanha se Deus quiser um golzinho na final da copa não importa quem seja se a Alemanha a gente tinha França fazendo um golzinho Brasil ganhando tá bom então se não fizer gol também Brasil ganhar tudo certo até o caneco é isso aí tô recebendo muitas mensagens aqui de 2022 de 2019 é isso aí brasileirado tá tá confiante é assim que a gente gosta por isso aí dá energia para a gente da energia para os jogadores tem que apoiar todo mundo a gente tá vindo com uma safra muito boa agora de jovens então vou apoiar vou apoiar levar todo mundo aí junto é isso mano se Deus quiser 2022 vai ser tudo nosso né a seleção brasileira vai conquistar esse tão sonhado do Exa e Neymar vai arrebentar na copa do mundo sendo um artilheiro e melhor jogador né o cara tá muito motivado tá muito feliz mesmo para essa copa né começa em novembro no catar o Brasil tem um grupo com Suíça Camarões e Sérvia né então grandes jogos eu acho que o Brasil consegue passar com três jogos três vitórias né passando como líder do grupo aí então vamos lá vamos conquistar essa copa do mundo todos juntos né como Neymar falou com o apoio da torcida isso dá motivação alegria aos aos jogadores né isso claro faz um bem danado esse foi o vídeo valeu